A minha periquita, a minha periquita, a minha periquita Uma águia passou pelo meu quintal Com vento muito forte, querendo namorar Acho que tá querendo a minha periquita Que há muito tempo eu tô doida pra dar Uma águia passou pelo meu mil Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro Gustavo Lima Que tá doido pra ficar solteiro Eu não vou dar pro Bolsonaro Ele pode me tralhar minha periquita Vou dar minha periquita pro Boninho Pra me colocar no Big Brother Eu não vou dar pro Luan Santana Ele pode não gostar de periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita Mãe, essa águia sumiu Eu não ouvi o grito dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita? Que há muito tempo não dá uma voadinha Vou dar minha periquita pro Fábio de Mello Que pega a periquita escondido Eu não vou dar pro DJ Ives Ele pode bater na periquita Vou dar minha periquita pro Pablo Vittar E o cara que guarda uma rolinha escondido Eu não vou dar para o Lula Tchau, querida Ele pode roubar minha periquita Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita